Sarrei Sarrei Gostei Fata com fata com fata com flor Fata com fata com flor Fata com fata com flor Ai amor Novia que é putaria Então vai abrir um cozinho Vai abrir um cozinho Com muito amor Com muito carinho Vai abrir um cozinho Vai abrir um cozinho Vai abrir um cozinho Vai lá e te toa no cu Sarrei Na chota dela Sarrei e gostei Sarrei e gostei Sarrei Sarrei e gostei Sarrei e gostei Fata com fata com fata com flor Fata com fata com flor Fata com fata com flor Ai amor Novia que é putaria Então vai abrir um cozinho Vai abrir um cozinho Com muito amor Com muito carinho Vai abrir um cozinho 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 Obrigado.